Comédia romântica ou suspense? Suspense! Isso! Próximo! Pizza! Calabresa! Time de futebol! Mengão! Baixigão? Desde pequenininha. Quando você e seus amigos ficavam zoando base, eu tinha uma vontade de pegar você pelo pescoço assim e te esganar. Aproveita a tua chance. Você tá chorando? Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Que dia? Do meu primeiro beijo. Você nunca tinha beijado? Agora já.